Eu quero meditar com vocês, livro de Isaías, o profeta messiânico, capítulo de número 43 Nós vamos ler aqui alguns versos juntos, até chegarmos no verso de número 13 Que é o que eu quero usar como base para falar algo que Deus colocou no meu coração nesta semana O texto sagrado, ele diz assim Porém agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel Repita comigo, não temas, fala mais forte, não temas, segura aí Porque eu te redimi, eu te chamei pelo meu nome e tu és meu Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, repita comigo Eu estarei contigo E através dos rios, eles não te submergirão Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado Nem a chama queimará sobre ti Porque eu sou o Senhor teu Deus O Santo de Israel Eu dei o Egito por teu resgate A Etiópia E Seba Por ti No versículo 10 mais a frente diz assim Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor E meu servo A quem eu tenho escolhido Para que vós possais saber E acreditar em mim E entender que eu sou Repita comigo, eu sou Antes de mim não houve nenhum Deus formado E nem haverá depois de mim E no versículo de número 13 Diz o texto Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa escapar das minhas mãos Operando eu Quem impedirá? Eu quero falar com vocês Que estão aqui nesta noite O Deus que se manifesta através dos seus atributos Quando a gente fala de atributo divino Ou simplesmente um atributo Atributo nada mais é Do que uma particularidade Atributo nada mais é Do que uma qualidade Uma característica Que é própria de alguém Ou de algo O Deus que você serve Ele é um Deus que tem atributos Diversos atributos Se nós formos falarmos Todos eles Podemos dar um exemplo aqui Um atributo Que é um atributo de Deus Que já foi cantado aqui por vocês Juntamente com o ministério Repita comigo assim Deus É santo A santidade É uma característica Própria de Deus O Deus que nós servimos Ele é santo A sua santidade é suprema A sua justiça é inabalável É intransferível E o próprio Deus Ele diz Que a glória dele Ele não reparte com ninguém A verdade é uma só Infelizmente nos tempos de hoje Há pessoas que querem dizer Que são mais santas Que o próprio Deus E querem para si A glória Mas nós que estamos aqui Nesta noite Nós temos uma plena convicção Que tudo o que acontece Aqui neste lugar Não é por causa de homem Tudo o que acontece Aqui neste lugar A glória é dele A sua vida é dele Esta orquestra é dele O ministério de louvor é dele Os pastores são dele A juventude é dele O circo de oração é dele E a glória é dele Quem entende isso Dê glória para este Que merece toda a honra E toda a glória Deus é santo É um atributo dele Outro atributo Que é uma característica Própria de Deus Repita comigo Deus É imutável O homem pode mudar O homem muda De partido político O homem muda De time de futebol O homem É Muda de tantas coisas Muda de casa Muda de emprego Até uns Até uns Para preventerem A criação Querem mudar Abre aspas Até mesmo De sexo Só que uma verdade Que está em Deus É esta O Deus Que nós servimos É imutável O nosso Deus Não muda A verdade É o que diz A Bíblia O nosso Deus É o mesmo Deus De ontem É o mesmo Deus De hoje E é o mesmo Deus Por toda a eternidade Então se Deus Não muda Há muitas pessoas Que ficam No saudosismo Dizendo Mas por que Aquilo acontecia E não acontece mais Eu quero te dizer Com muita propriedade Que o nosso Deus Não mudou O mesmo Deus Que curava Ele continua curando E vai continuar curando O mesmo Deus Que salvou Ele continua salvando E vai salvar Até a volta dele O mesmo Deus Que abre porta Onde não tem E abria Ele está abrindo No tempo de hoje E vai continuar abrindo Só quem acredita Levanta a mão Para o céu E adora este Deus Que não muda Olha para o mal Que está do teu lado Com muito carinho E fala Você pode mudar Mas Deus não Deus não muda Porque este é um atributo divino Ele é imutável É uma característica Que está no próprio Deus Ele não mudar Se a gente for falar Tantos outros textos Da Bíblia Sagrada Sobre atributos de Deus Ou falarmos aqui outra Um outro atributo De Deus Repita comigo Deus É eterno Fala mais forte Deus É eterno Ainda Que a eternidade Para muitos Seja algo Inimaginável O Deus Que você serve É maior Do que a eternidade Porque foi Ele Que preparou A eternidade Para aqueles Que forem fiéis Até a morte É uma característica Do próprio Deus Um outro atributo Que está em Deus Repita comigo Deus É Transcedente O que é isso? Nunca existiu Barreiras Que sejam Intransponíveis Que venha deter O Deus Que você serve Não há Situação Que ocorra Na terra Até mesmo No tempo Que nós vivemos De pandemia Um tempo De dificuldade Onde o planeta Terra Está passando Um tempo Onde muitos Estão olhando Para a direita E não estão Vendo soluções Outros Estão olhando Para a esquerda E não conseguem Ver soluções Outros Estão olhando Para trás E para frente E não estão Conseguindo ver Soluções Mas há um povo Que acredita Num Deus Que vai além Da impossibilidade Tem um povo Que não olha Para um lado Nem para o outro Nem para frente Nem para trás Mas tem um povo Que está igual O salmista No salmo De número 121 Eu elevo Os meus olhos Para o alto E é do alto Que vai vir O socorro Sobre a minha vida O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Só quem está comigo Diga glórias A Deus Não há impossibilidades Para o teu Deus Que ele não possa Ultrapassar Que ele não possa Transceder Mas quando nós Chegamos aqui No capítulo De número 43 Do profeta Isaías Eu estava Lendo esta semana O texto E meditando Diante de tudo Que o mundo vive Eu comecei A ver as palavras De Deus Para o povo De Israel E as palavras Que nós lemos Aqui no versículo São palavras Direcionadas Ao povo De Israel Mas nós podemos Pegar para Nossa Porque o texto Diz Ó Israel Quem te criou Quem te formou A palavra A palavra A palavra para vocês Neste tempo O mundo vive É essa Não temas Deus te trouxe aqui Nesta reunião Ou você que está me assistindo Pela internet Que você já está preocupado Com alguma situação Na tua vida A primeira palavra De Deus Para você É aqui Foi ele que te criou Foi ele que te formou E a verdade É essa Não temas Levanta a tua cabeça Vá diante desta guerra Vá diante desta batalha Porque o Deus Que você serve É poderoso Não temas A palavra de Deus Foi essa Porque eu te redimi Ó Israel Eu te chamei Pelo teu nome E vocês são meus Olha com muito carinho Para o irmão Que é ao teu lado E fala assim Toma cuidado Eu tenho um dono Não mexe comigo não Porque o meu dono Tem ciúme de mim Você é de Deus Tem pessoas Tem pessoas que entraram Aqui nesta noite Talvez você entrou aqui Debaixo de uma palavra De maldição Ei Quem é você Cadê Falando da tua vida Ei Deixa eu falar um negócio Para você Entrega nas mãos Do Deus Todo-Poderoso Porque Deus está cuidando Da tua vida Da tua casa Da tua família Se Deus te trouxe até aqui É porque ele tem um plano Na tua vida Se Deus te trouxe até aqui É porque Deus tem um cuidado Especial por você E nada Vai impedir o agir de Deus Na tua vida Veja Deus dizendo para o povo Vocês são meus Se vocês passarem pelas águas Eu vou estar contigo Deus está falando para nós hoje Ei Se entrar Nas águas Estou contigo Você não está sozinho não Bate no peito e fala Deus está comigo Deus está contigo Levanta a tua cabeça Tem muita gente preocupada Ei Deus está contigo É esse Deus Que está nesta reunião Conosco nesta noite Dizendo Eu estou contigo Se for na água Estou contigo Se entrar nos rios Você não vai se afogar E se até mesmo Você entrar no fogo Eu sou o mesmo Deus Eu sou o mesmo Deus Que estava na fornalha Dente Com Mesa Acre, Sadrach e Abednego Que quando foram lançados Naquela fornalha O rei olhou e falou Mas não são três Eu estou vendo quatro Porque Deus está conosco Até mesmo no meio da fornalha Quem está sentindo a presença Quem está sentindo a presença de Deus Aqui nesta noite Levanta a mão e exalta Exalta Deus um pouquinho Porque eu sinto a graça de Deus Aqui neste lugar Oh, aleluia Vai passar pelo fogo Porque Deus O Santo de Israel Ele pagou um alto preço por nós Mas quando eu chego no versículo de número 13 Para entrar na questão dos atributos que nós falamos aqui Eu consigo ver Neste versículo 13 Alguns atributos de Deus revelados no texto O primeiro atributo são Ou é Aquele atributo que todos nós aprendemos na igreja Até mesmo as criancinhas Desde criança na igreja Na escola bíblica dominical Que atributo é este? Repita comigo Deus É onipresente Repita mais forte Deus É onipresente A onipresença significa que Deus está em todo o lugar Deus está em todos os lugares Em todos os momentos Para Deus não existe tempo Para Deus não existe espaço Você está aqui hoje adorando a Deus Clamando pela tua casa O mesmo Deus que está aqui Está lá na tua casa Já agindo e jogando por terra Todo o laço do adversário Você está aqui Clamando a Deus E o mesmo Deus que está aqui Está naquela cidade lá Cuidando da tua casa Da tua família Ah, essa daqui desceu Quentinha do céu Você veio para este culto Preocupado com aquele que está longe Mas Deus está dizendo Eu sou o Deus onipresente Eu estou em todos os lugares Onde você vê isso pastor? No texto Ainda antes que o dia existisse Ainda antes que o dia existisse Ele já era O que quer dizer pastor? Sabe o que eu quero dizer? É a mesma palavra do salmista Quando ele diz lá no salmo de número 139 A partir do verso de número 7 Ele diz assim Para onde Mirei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus Eu sei que o Senhor está aí Olha a audácia do salmista Se eu fizer a minha cama no inferno Ó, lá embaixo Nas profundezas Eu sei que o Senhor também está lá Se eu tomar as asas da alva Ou se eu habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me sustentará Aonde quer que nós formos Deus já está lá Oh, glória Se antes que houvesse dia Ele já estava lá O que eu aprendo com isso? Que todas as lutas E vitórias que você já passou na tua vida Deus estava lá O que eu entendo, pastor? Que todas as lutas e vitórias Que você tem vivido no tempo de hoje Deus está aí O que eu entendo, pastor? Ainda antes que houvesse dia As lutas e as provas Que você ainda vai passar na tua vida Não se preocupe Levanta a cabeça E já começa a adorar ao nome do Senhor Porque Ele vai estar contigo Mas pastor Tem muitas vezes que eu me sinto fraco Eu me sinto caído Eu me sinto sem forças Deus está dizendo Não importa Ah, eu vou estar com você Porque eu sou o Deus Que estou presente Olha para o irmão que está ao teu lado E fala Você não está sozinho, irmão Fala Levanta a cabeça Deus te trouxe aqui para isso Levanta a tua cabeça Você não está sozinho Você não está sozinha, minha irmã Só quem acredita Levanta a mão para o alto E diga Eu creio, Jesus Eu te adoro, Senhor Oh, aleluia A onipresença de Deus está aqui Deus não está sujeito a tempo Nem ao espaço Mas pastor Eu estou aguardando tanto tempo Algo da parte de Deus Fica tranquilo Porque o tempo Não é nosso O tempo é de? O tempo não é nosso O tempo é de? E no tempo de Deus vai acontecer Quem crer Levanta a mão e dá glória O tempo de Deus vai acontecer Vai acontecer Porque Deus está presente Deus está presente Veja Quando ele diz Ainda antes que houvesse dia Ele está dizendo A minha presença Estava Está E estará Quando ele diz Repita comigo Eu sou Fala mais forte Eu sou Eu sou Aqui você consegue trabalhar Com duas outras atribuições De Deus Que estão em Deus Características As qualidades Que fazem parte de Deus Que são também conhecidas Repita comigo Deus é Onisciente Repita comigo Deus é Onipotente A onisciência de Deus Este atributo Significa de conhecimento De saber De ter ciência De todas as coisas Deus Ele sabe de tudo Deus Ele conhece Tudo Veja Que o salmista Também no salmo De número 139 No versículo De número 4 Ele diz assim Ainda que não haja Alguma palavra Na minha boca Na minha língua Eis que logo Ó Senhor Tu conheces Tu sabes Deus conhece tudo Deus sabe aquelas madrugadas Que você perde o sono E aí você fala Eu vou dobrar os meus joelhos Para orar Aí só caem aquelas lágrimas E não sai palavra Nenhuma da tua boca Aí Deus está falando Fica tranquilo meu filho Eu estou vendo a tua súplica Eu estou vendo o teu clamor Eu estou vendo você chorar Eu estou vendo você buscar Eu estou vendo você clamar Eu estou vendo todas essas coisas E eu sei de tudo Bastou mais falar o da minha vida Querem ver a minha destruição Lançar uma palavra de maldição Contra a minha vida Eu quero ser boca de Deus Para profetizar Nenhuma palavra lançada Contra a tua vida Vai prosperar Deus sabe de tudo Deus conhece Deus te conhece E Deus está cuidando de você Sabe aquela luta Que você até pensou em parar E em desistir Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo Sabe muitas vezes Quando você vem para a igreja Só de corpo presente Mas você fala Eu vou Senhor Porque de mim mesmo Eu nem estaria lá Mas todas as vezes Que você entra aqui Por esta porta Deus fala Eu sei que você ia ir Eu já sabia E tudo quanto você está fazendo Diante do Senhor Não pense que vai ficar à toa não Ah olha para o irmão que é ao teu lado Fala Deus está anotando tudo Meu irmão Fala para ele Fala Deus está cuidando de tudo Fala para ele E eu quero profetizar É nesse conhecimento de Deus Que ele já sabe até mesmo Sabe o que? O dia da minha e da tua vitória Talvez alguém já determinou O dia da nossa derrota Mas Deus já declarou lá do céu E ele sabe o dia Que vai acontecer E a minha e a tua vitória Se tem alguém que acredita Levanta a mão Dá um prato de glória Porque tem vitória de Deus Chegando nesta noite Pode aplaudir o Senhor Jesus Tem vitória de Deus Oh aleluia Aleluia Quando ele diz Eu sou A gente pode trabalhar Com a onisciência O saber Quando Moisés O Senhor chama Moisés Lá no Sinai Se revela a ele Numa sarça E Deus fala Moisés Oh eu te escolhi Você vai libertar O meu povo Eu ouvi a oração Do meu povo Se prepare Moisés Mas eu não sei falar Como que eu vou chegar E o povo vai acreditar em mim Como eu vou chegar Diante de Faraó Como que vai ser Essa situação Oh Deus Aí Deus falou Só fale uma coisa Diga que o Eu sou Te enviou O eu sou Tá na tua frente O eu sou Tá cuidando de você Da tua casa E da tua família O eu sou Ele já disse É o médico Falou que é morte Mas a minha sentença Vai ser vida O eu sou Já muitos falaram pra você Assim a tua família Não tem jeito Está aí Esquece pra lá Deus está dizendo O eu sou Está dizendo Ainda a solução Pra tua casa Pra tua família Ainda a restauração Pra todas as áreas Da tua vida Ainda uma nova história De Deus Pra aqueles que crê E se tem alguém aqui Que acredita na palavra de Deus A oportunidade de você Adorar este Deus Que conhece Todas as coisas É hoje É agora Aleluia Aleluia E aí o texto Continua dizendo Ainda que houvesse dia Eu sou E não há ninguém Repita comigo E não há ninguém Que possa Escapar Das minhas mãos Outro atributo Que é de Deus Que está em Deus É uma característica Do próprio Deus A onipotência O Deus que você serve Não é um Deus qualquer O Deus que você serve É um Deus poderoso Bate no poito e fala O meu Deus É poderoso O Deus que você serve Ele não tem o poder O Deus que nós servimos Tem todo o poder E quando eu leio E quando eu leio isto Que não há ninguém Que possa escapar Das tuas mãos Eu começo a olhar Para tantos textos Da Bíblia Que Deus Ele mostra A sua força E o seu poder Se você for pegar Davi diante do Golias Diga amém Diga amém Davi diante do Golias Ah um gigante enorme Davi foi no nome Do eu sou Daquele que tem todo o poder Derrubou o gigante E cortou a cabeça dele Gideão Lá no livro de Juízes Deus fala Gideão O povo está sofrendo Você vai liderar um exército Convida todo mundo Quando convida todo mundo Dá um grito aí E os medrosos Os covardes voltam Uma boa parte volta Deus fala Para Gideão Gideão Leva o povo Para beber água Aqueles que beberam Imprudentemente Separa Quando Gideão Separou Restou 300 Talvez aos olhos De algum Pouco Mas é melhor 300 com Deus Do que 300 mil Sem Deus A situação A situação que você vive Na tua vida A situação Que você tem passado Deus te trouxe aqui Para deixar algo esclarecido Que Ele tem todo o poder Para resolver e mudar Esta situação Deus te trouxe aqui Nesta noite Justamente para te dizer Ei Não temas Você é meu Se você passar por momentos difíceis Eu vou estar contigo E antes Antes que houvesse dia Eu já estava lá Eu sei de todas as coisas E não tem ninguém Que pode escapar Da minha mão Porque eu tenho o poder A tradução Que nós lemos Diz assim E operando eu Quem impedirá? Só que eu estava lendo Uma tradução Do King James E a tradução Do King James Você vê que Antes da tela Pergunta da Almeida Corrigida Que nós lemos Tem operando eu Vírgula Aí continua a sentença De pergunta Quem impedirá? Na versão Na tradução Do King James Diz assim Ó Você pode depois Comparar lá Eu Irei Operar Não Você não entendeu Você não entendeu Se você tivesse entendido Você tinha dado Ó que na outra tradução Diz Ó Deus falando Pra você Nesta noite Não temas Ah Você é meu Você pode passar Pela água Pelo fogo Eu estou contigo Ah Antes que houvesse dia Eu sou Ah Eu tenho conhecimento De tudo Ninguém pode escapar Da minhas mãos Eu irei operar E eu vou operar Ninguém pode impedir Só quem está comigo Levanta a mão E dá glória Pra este Deus Só quem está entendendo Levanta a mão E dá glória Pra este Deus Só quem toma posse Desta palavra Levanta a mão E dá um prado De glória Deus já está falando O chão está acabada E Deus te trouxe aqui Na Adsa Brasil Hoje Pra te dizer Eu irei operar E se eu vou operar Fala pro mal que está do teu lado Fica tranquilo Porque se ele operar Ninguém pode impedir Só quem crê Fica de pé Pra adorar Esse Deus Todo-Poderoso Aleluia 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 Deus está dizendo Eu irei operar Eu irei fazer Levanta a tua cabeça Meu irmão Levanta a tua cabeça Nesta noite Ah levanta a tua mão Também já falei Eu creio Jesus Já levanta a tua mão E falei Eu já tomo posse Da vitória Eu creio que o Senhor Tem todo o poder Pra realizar o milagre Na minha vida Oh glória A presença de Deus Está aqui Exalte a esse Deus Poderoso Glorifica a esse Deus Poderoso Eu vou dar um espaço Pra você levantar a tua mão Dá o melhor prado de glória Porque o Deus Poderoso Que vai operar Ele está neste lugar Aleluia 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 Eu sei Pai Que o Senhor Vai operar Aleluia Tinha uma música Antiga Que a gente cantava Que o autor desta canção Ele tentou expressar A força de Deus A grandeza de Deus Você lembra dessa daqui? Volta Põe no coro No coro dessa música Pode ser esse tom mesmo aí Braço de fé Braço de fé Punho de aço Esse é o Deus Que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim Virar o começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados A pregador Decide e faz Oh glória O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história Amém E todo o universo é pequeno demais É só um arquivo da sua memória Adore em pé Pule, chore e grite Irmão acredite Esse Deus existe E luta por você Agora põe o refrão Põe a primeira música Você já ouviu falar De um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte Na escuridão O que? Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios Nunca desventou Por isso que eu sinto O que? Este meu Senhor O que? Que tem todo o controle Em suas mãos Um braço de fé Um punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim Não manda recado Não manda recado Não manda recado Usa pegador Decide e faz Aleluia O sol se esconde Diante da glória A eternidade A eternidade é o começo E todo o universo E todo o universo E todo o universo Não manda recado É só uma crise 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 Que possa ter entrado Aqui após a apresentação Porque na apresentação Praticamente todos Aqui servem ao Senhor Ou você que está aí em casa Me assistindo Para você tomar posse Do conhecimento Desses atributos divinos Da parte de Deus Para a sua vida É necessário Você tomar uma atitude Que atitude Pastor Eu tenho que tomar Você precisa entregar A tua vida A Jesus Pastor O que é entregar A minha vida A Jesus Nós não estamos Pregando religião Aqui Nós estamos pregando Um Jesus Que salva Que muda a história Que morreu Na cruz do calvário Para te trazer paz E esperança É esse Jesus Que nós pregamos Entregar a sua vida A Jesus Eu faço uma comparação Que a sua vida É um barco Que está no mar E quando você Entrega a sua vida A Jesus Você fala Jesus Toma a direção Desse barco E Jesus Toma a direção Desse barco E olha para você E fala assim Ei Não é porque Eu estou na direção Que você não vai enfrentar Ventos contrários Ondas altas Ventanias Você vai enfrentar Tudo isso Mas a garantia Que eu lhe dou É que eu estou No controle Deste barco E este barco Não vai afundar É isso E essa decisão Ninguém pode tomar Por você Ela é pessoal Ela é tua Ela é sua Possa ser também Que entrou alguém Aqui nesta noite Que você se afastou Da presença de Deus Por algum motivo Você se afastou Da presença de Deus E hoje Deus está dizendo É uma noite de reconciliação Eu ainda sou o Deus Que faço milagre Na tua vida Basta você crer Mas de igual forma Essa é uma decisão Sua Pessoal Talvez o teu coração Está batendo forte Aí de uma forma Tremendo E você está falando Será que é comigo Que este homem está falando É com você mesmo Que eu estou falando agora Deus marcou este culto Para mudar a história Da tua vida Mas Deus Ele espera Que você dê um passo E a hora é agora Aí você me pergunta Pastor Como que eu faço Para tomar esta decisão De entregar minha vida A Jesus Ou até mesmo Reconciliar com Cristo Nesta noite É simples Se você está No nosso meio E quer tomar esta decisão De entregar sua vida A Jesus Ou reconciliar Aonde você estiver Eu faço o convite Levante a sua mão Com a minha agora Que eu vou orar Por você agora Aonde está A primeira pessoa Se tiver alguém Aí na galeria Dê um sinal Que nós vamos orar Por você agora Se tiver alguém Aqui embaixo Balance assim A sua mão Que eu vou orar Por você agora Nós como igreja Vamos abençoar A tua vida Aqui a minha esquerda A oportunidade É agora Posso orar por você Minha irmã Vem aqui Aplauda o Senhor Jesus Vem Deixa eu orar por você E abençoar a sua vida Vem cá Você levantou a mão ali Está com a criança no colo Nós vamos A melhor decisão Que você pode tomar Na tua vida Minha irmã Esse Deus Que você faz Uma aliança Hoje É o Deus poderoso Que vai mudar A tua história Pode chorar mesmo Porque é o Espírito Santo De Deus E já está vindo aqui Mais algumas vidas Aqui para diante Do Altair Isso Vem 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 Se tem mais pessoas A oportunidade É agora Gente Esse Deus poderoso Esse Deus poderoso Que trabalha por você Ele está aqui hoje Dizendo Eu não mudei Eu sou o mesmo Cadê você Cadê você A quarta pessoa Eu quero orar por você Agora Sai do teu lugar Vem Vem Não resista A voz do Espírito Santo De Deus Que está tocando Aí no teu coração Agora Você está pensando Mas o que vão falar De mim Não importa O que vão falar Da tua vida O que importa É que hoje Deus vai manifestar A glória Dele em você E você vai sair daqui Diferente Vai sair daqui Transformado Vai sair daqui Com a benção De Deus Cadê você Eu vou te dar Mais uma chance Uma oportunidade Se você está aí Na galeria Sai do teu lugar Vem diante do altar Vem que Jesus Quer mudar a tua história Cante mais uma vez O coro Braço de fé Unho de ar Esse é o Deus Que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim Virar começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados A pregador Decide e vai O sol se esconde Diante da glória A eternidade É o começo da história E todo universo É pequeno demais É só um arquivo Da sua memória Adore em pé Adore em pé Pule e chora E grite Irmão Acredite Esse Deus Esse Deus Existe E luta Por você Se não tem mais Se não tem mais ninguém Estende as mãos Para cá Igreja Vamos orar Senhor Nós queremos te louvar E te engrandecer Pai Estão aqui Estas vidas Diante do altar Que foram Tocadas pela tua palavra Não são palavras Não são palavras minhas Pai Que de mim eu nada tenho Mas são as tuas palavras Pai O que nós queremos te pedir Nesta noite É que o Senhor Venha escrever o nome deles No livro da vida O Senhor venha perdoar As falhas E que a partir de hoje O teu santo espírito Tenha liberdade De trabalhar na vida Desses nossos irmãos Para a glória Do teu santo nome Pai Senhor Nós como igreja Abençoamos a vida De cada um deles Para a glória Do teu santo nome Se a igreja concorda Diga amém Aplauda Jesus Pela vida Desses nossos irmãos Sam. Aplauda Jesus Aplauda sem Oração Obrigado.